Quando realmente estamos a fim, e o que eu percebo da tua parte é que dá-te mais jeito, dá-te mais... Eu acho que tu gostas mais da forma como eu te trato, da forma que eu sou para ti, do que realmente de mim. Tu tens saudades é disso. Tu não tens necessidade de estar comigo, de me conhecer melhor, de querer mais e melhor. Tu não tens... Eu tive quatro dias sem comer nada. A Patrícia é convidada. Sabes quantas vezes tu me perguntaste se eu estava bem, se eu não comia, se eu isto e aquilo? De zero. Tu nem tomaste atenção a isso, que eu nem andava a comer. A Patrícia reparou facilmente. Cláudio, tu não andas a comer nada. O que é que se passa contigo? É essa a diferença. Ela está mais atenta. Uma pessoa quando gosta está atenta. Preocupa-se. E tu não te tens preocupado comigo. Tudo tem limites. Não é relativamente ao emoji. Isto foi tudo um acumulado de situações. Tudo. É. Ou eu ouvi alguns depoimentos e não gostava daquilo que eu sou. De repente lembraste disso hoje. É. 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 Isso é muitas coisas. Deixa-me dizer-te uma coisa. É a festa que eu ouvi na terça-feira. É a festa que eu ouvi na terça-feira. É na terça-feira. Eu vou deixar-te ficar bem na fotografia. Queres falar? Eu deixo-te falar. Fala à vontade. Eu calmo e deixo-te falar. Não, fala. Este quarto é teu. Fostou escolhido, é teu. Fala o que tens a falar para ficar bem na fotografia. Mas eu não quero ficar bem na fotografia. Eu queria ficar bem comigo mesmo. Aham. Percebes isso? E como não queria bem ficar na fotografia, eu não preciso ficar bem na fotografia. Aliás, todas as minhas atitudes eram para tu ficar bem na fotografia. Sabes porquê? Porque tu não estás bem na fotografia. Tu sabes que não estás bem na fotografia. Tu tens a consciência pesada. E eu saio daqui com a consciência tranquila. Estão pesada de ser o que me estou a justificar perante câmaras do que tu... Mas eu não me estou a justificar. ...das ações e a mandar à cara das ações que eu fiz. Mas eu não me estou a justificar. Sabes uma coisa, Cláudio? Eu quando dou alguma coisa a alguém, ou quando eu quero dar alguma coisa a alguém, eu não o dou à espera de dar alguém em troca, ou não o dou à espera de me tirarem à cara o que eu estou a dar. Dou porque eu quero. Nunca vou tirar isso à cara. Nunca o fiz, nunca o vou fazer. E tu, desde o início deste programa, que tudo o que tu fazes atiras-me à cara. Tudo o que tu fazes de bom e só tu é que és o bom para a margarida, só tu é que valorizas a margarida, atiras-me sempre isso à cara, cada vez que temos uma discussão. E vamos falar, é a única coisa que tu tens para me atirar à cara é sempre que eu faça isto por ti, que tu tens as atitudes maus, que o teu lado mau é muito mau, o teu lado bom é muito bom, mas o teu lado mau é muito mau. Só me consegues frisar que tu fazes muito bem, tu fazes muito bem, tu fazes muito bem, isso para mim é tirar à cara, isso para mim não tem valor nenhum, porque para mim, quando eu faço uma coisa para outra pessoa, para uma pessoa que eu gosto, não é para depois estar a dizer, eu fiz isto, eu fiz isto aquilo, eu fiz isto outro, isso para mim não é estar a dar porque quero, é estar a dar para depois ter alguém em troca, para depois mostrar que eu dei. Isso para mim não é ter uma atitude honesta, sinceramente, de estar a tirar à cara. Eu queria tirar alguma coisa em troca, sabes o que é? É o teu reconhecimento, o teu valor. Pronto, e eu quero sempre ter alguma coisa em troca. Sabe porquê? Porque eu batalho quando quero, eu batalho quando gosto, eu batalho quando preciso, era isso que eu queria em troca, o teu reconhecimento, a tua valorização para comigo, o teu amor, era isso que eu queria em troca, só e apenas. Não queria muito mais. Parece que tens um guião. Olha, deixa-me só dizer-te, agora tiraste-me o raciocínio, deixa-me... Não, mas queres acabar, queres finalizar? Eu não. Eu estava-te a dizer, no dia da discoteca, quando te passaste e foste para a porta, mais uma vez, esta casa torna-se muito grande, mas muito pequenina, quando a gente quer. E eu ouvi muito do que tu disseste lá fora, e engoli muitos sapos relativamente àquilo que eu ouvi, e tu sabes bem aquilo que referiste lá fora. E zuglou E agora E aí Obrigado.